No vídeo de hoje, preparamos uma curiosidade que com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos lá! Tubarão, um animal que usa o campo magnético da Terra como GPS. Os tubarões são um tipo de peixe de esqueleto cartilaginoso que possui um corpo hidrodinâmico que pertence à super-ordem Selachimorpha. Esses incríveis animais aquáticos são conhecidos há aproximadamente 400 milhões de anos. Eles se diversificam em 375 espécies, sendo encontrados em todo o mar e são comuns em profundidade de 2 mil metros. Geralmente eles não vivem em água doce, mas mesmo assim podemos encontrar algumas exceções, como o tubarão cabeça chata e o tubarão de água doce, que pode viver entre água doce e salgada. Esses animais pela maioria das pessoas são apenas conhecidos como os grandes predadores dos mares, animais temíveis e perigosos, mas no vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre esse animal incrível. Os tubarões são grandes peixes surpreendentes que foram capazes de se adaptar ao ecossistema aquático dos oceanos que habitam, evoluindo e desenvolvendo numerosas estratégias de adaptação que os tornam animais muito peculiares. Uma das peculiaridades que eles carregam é o fato de não pararem de nadar enquanto dormem, mas isso tem uma explicação. Os tubarões não possuem uma bexiga natatória, ou seja, eles não podem permanecer imóveis durante o seu tempo de descanso, pois a ação das brânquias do sistema respiratório que são responsáveis pela troca de gases no ambiente aquático que os tubarões precisam para respirar e consequentemente para sobreviver os faz dormir em constante movimento. Sem essas brânquias eles afundariam até o fundo no mar. Eles também são capazes de reconhecer o campo magnético da Terra e usá-lo como uma bússola. Essa capacidade os ajuda a seguir seus próprios mapas das principais rotas que devem fazer ao longo de sua vida. Além disso, eles também conseguem detectar as cargas elétricas emitidas por suas presas enquanto se movimenta, orientando-se assim facilmente para atacar suas presas e devorar ela. E isso só é possível, porque os tubarões a ampola de Lorenzine, que são um conjunto de redes sensoriais elétricos, que estão localizados no focinho do tubarão e atuam como órgãos sensoriais capazes de detectar cargas elétricas que estão próximas ao tubarão. Um dos motivos desses animais ficarem tão famosos em filmes e ganharem o status que os definem, é o fato de possuírem ataques ferozes para se alimentar. Seus instintos de caça são muito admirados, mas nem todos os tubarões são igualmente agressivos. Isso dependerá muito do tipo de dieta das diferentes espécies. No caso do tubarão baleia ele se alimenta apenas de fitoplâncton, carecendo de mandíbula grande e sendo inofensivo para outros animais menores. Nós da Academia dos Curiosos temos dois vídeos falando sobre esse incrível animal que é o tubarão baleia, e as curiosidades que ele possui, e como você pode ajudar a salvá-lo, pois ele é um animal que está ameaçado de extinção. Nós deixamos o link dos dois vídeos na descrição e na tela final desse vídeo para você assistir. Entretanto, a maioria das espécies de tubarão segue dieta carnívora, e a estrutura de sua mandíbula o ajuda muito na hora de caçar. Sua musculatura forte e poderosa, suas numerosas fileiras dentes afiados que lhes permite matar e desmembrar suas presas em questão de segundos. Os ossos dos tubarões são diferenciados, os colocando em um grupo distinto de peixes cartilaginosos. Esses peixes pertencentes a esse grupo se caracteriza por ser muito leve e flexível, os permitindo mover-se rapidamente nas águas. O que explica por que os tubarões são tão rápidos em capturar suas presas. Tanto em terra quanto em água os animais sempre sentiram a necessidade de se protegerem de possíveis predadores, e ao longo da evolução destes as suas técnicas de camuflagem e mimetismo foram se aperfeiçoando, e com os tubarões isso não foi diferente. Os tubarões e sua grande maioria também gostam de passar desapercebidos por suas presas para que eles possam atacá-las rápido e agilmente. É por isso que eles possuem suas barrigas brancas e suas costas acinzentadas, o que facilita sua camuflagem na água. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos ficarem por dentro de todos os nossos vídeos junto com você. Até o próximo vídeo!